Assim como você, a maioria das minhas alunas estavam perdidas. Não tinham o reconhecimento que mereciam. Elas estavam estagnadas nas suas carreiras ou com algum problema sério no negócio e não tinham ideia de como se reinventar. Aparecer no digital era um verdadeiro pesadelo e a insegurança tomava conta. O medo de aparecer só adiava uma nova fase de sucesso nas suas carreiras ou no seu negócio. Todo mundo ao redor parecia dar certo e a mudança só não chegava para elas. Eu sei que isso pode ser a sua realidade, mas não precisa ser assim. Existe um caminho muito mais leve onde só aquilo que é especial em você pode te levar. Você só precisa descobrir aquilo que te faz única. Por isso eu estou colocando anos da minha experiência à sua disposição para juntas descobrimos o seu diferencial e assim você deixar a sua marca no mundo. A sua nova jornada começa agora.